Eita porra! Mano! 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 Salve, galera! Já tô de volta! E seguinte, dia da gente retomar aqui a nossa série do BTS que, por sinal, eu tenho esquecido de mencionar nos últimos vídeos, né? Principalmente pra quem tá chegando agora. Caso vocês não saibam isso, tudo que tá acontecendo aqui em relação ao BTS faz parte de uma série cronológica de imersão na discografia dos meninos. A gente tá passando por toda a trajetória deles aqui desde o começo. E tem um link aí na descrição pro nosso guia do BTS lá. Você vai poder conferir certinho tudo que a gente já viu até agora e tudo que a gente ainda vai ver dos meninos aqui no canal e toda a cronologia deles, caso vocês tenham alguma dúvida, assim, do que que saiu antes e depois e tal. A gente tá conferindo tudo aqui. As músicas, os embis, as letras, as performances, os documentários. Mas tem uma playlist aí no cardzinho pra você ver certinho a nossa série em ordem cronológica, né? Tanto pra você que chegou agora no canal e quer poder voltar e acompanhar desde o começo, quanto pra você que tá acompanhando já também. Você pode conferir essa playlist pra ver se você não acabou pulando nenhum vídeo e tudo mais. E antes dessa playlist ainda tem outros vídeos do BTS que foram os primeiros vídeos que eu conferi antes da gente iniciar essa série. Então a gente tem reações do BTS aqui de álbuns que estavam mais adiantados na discografia, né? A gente teve a reação do Winds aqui, do Persona, que foram os primeiros vídeos do BTS no canal antes de eu decidir iniciar essa série. Então tem outra playlist aí também pra você conferir que é meio que o pré-debut. É meio que o pré-debut dessa nossa série, né? Que são os primeiros vídeos do BTS. Só chamar a atenção de vocês mesmo que todos esses vídeos fazem parte de uma série. E no último episódio dessa série, a gente terminou de conferir todas as letras do Are You Late 2, né? Que é o segundo álbum do BTS. E agora a gente vai conferir os clipes, porém, de acordo com as informações que vocês mandaram pra mim, que eu coloquei lá no guia, a única música desse álbum que tem MV é a No. Então a gente vai conferir ela hoje nesse vídeo, mais o seu making of, né? Pra gente ver como que foi feito tudo e tudo mais, né? E bom galera, como vocês sabem, esses vídeos aqui que eu reajo os MVs, né? Não fica legal cortar, borrar imagem e nada. Então esses vídeos não podem ser monetizados. Então se você quiser apoiar meu trabalho aqui no YouTube, tem a opção de você ser membro, se você quiser, pra você conferir as primeiras reações de álbuns que eu faço aqui, que eu escuto as músicas pela primeira vez, né? Sem ver letras, sem MV nem nada. Lá na sessão dos membros você vai poder conferir esses vídeos sem cortes. Porém, infelizmente a reação do Are You Late 2, logo essa, ela foi derrubada pelo YouTube, galera. A maioria já tá sabendo, né? Que eu comuniquei a vocês. O vídeo foi bloqueado no mundo inteiro, mesmo a versão dos membros lá numa sessão particular. E o YouTube não deixou nem sequer eu baixar o vídeo, pra sei lá, o panel drive pra vocês e tudo mais. Então esse vídeo do Are You Late 2, realmente foi perdido, assim, a versão completa dele. Você pode conferir a primeira reação com cortes normal aqui no YouTube, né? Tem um link aqui pra você conferir, se você não viu. Mas foi uma questão da minha parte também, não ter essa precaução, né? De o pau, os vídeos em alguma nuvem assim, por precaução, caso acontecesse alguma coisa. Mas enfim, caso não tenha a possibilidade de você se tornar membro do canal, peço apenas que você deixe o like, se possível comente também alguma observação que você tenha a fazer. Se possível também, confira os outros vídeos do canal aqui, os vídeos que são monetizados e tudo mais, pra você poder me ajudar a manter esse meu trabalho no YouTube. Mas, dito tudo isso, bora conferir, então, o MV de No. Bom, já tô com o MV aberto aqui, acho que não tem mais nenhuma consideração pra fazer. Bora socar o play aqui. Um, dois, três, play. Como vocês sabem, eu já conferi a letra dessa música, né? Então eu sei bem da mensagem dela, né? A respeito da mensagem dela, crítica ao sistema educacional e tal. Olha isso, ó. Nossa, que estética foda, mano. Ah, já até saquei, né? Os caras tudo robotizados ali e tal. Nossa... Mano... É engraçado que, tipo, eu comentei a respeito do clipe da We Are Brotherproof Part 2, né? Que o orçamento aumentou e tudo mais. Nossa, tipo, uma disparidade bem grande que eu percebi em relação ao No More Dream, né? Que foi o primeiro MV deles. E, tipo, nem se compara com a evolução que teve pra esse, então, né? Nossa, isso também é da hora, né? Será que isso é alguma referência ao filme Matrix, que tem o lance da pílula vermelha e a pílula azul? Tem tudo o lance da ilusão, hein? Olha só! Mano... Esse segundo cenário, velho... Nossa, que... Pesado, mano. Os caras são muito corajosos, né, velho? Exatos... Matemática, números... Física... Nossa, que da hora eles cantando aqui também, mano. Cara, se fosse, tipo, só nesse cenário aqui, da sala de aula e tudo mais, eles cantando todos robotizados assim, já seria bem legal, mas é legal ter essa quebra, né, deles lá em... Na força total, né, tipo... Nossa... Essa é uma das minhas músicas favoritas do... desse álbum. Vocês viram as luzes ali, mexendo junto com eles? Essa é uma das minhas músicas muito massa. O que aconteceu ali? Eu perdi um pouco... Ele derrubou a cadeira sem querer, foi isso? Pera aí... Eu me empolgo com a música e eu perco... Ah, pera, ele levantou. Vai tentar confrontar? Nossa... A impressão minha, o Jimin tá cada vez mais tomando a linha de frente desse grupo. É verdade, né. Eu acho que eu comentei isso no último vídeo, que tinha, tipo, uma sessão de fotos ali mesmo que ele tava, né, tipo... Mano, obviamente que isso não é efeito prático, né? Vocês comentaram pra mim, acho que quando eu fiz o react, eu dei um vídeo de Arson, né? Que eu me impressionei com tudo que tava acontecendo, eu não sabia que era efeito prático. Aí vocês falaram pra mim, nossa, o que mais tem nos clipes do BTS é efeito prático. Obviamente que aqui não é, né? Isso foi uma coisa que provavelmente foi implantada depois. Mas, sei lá, eu não esperava que ia ter. Eu não sabia o que ia acontecer nesse cenário, mano. Que da hora que o cenário tá sendo destruído e tal. Eita porra. Mano! 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 Mano, que lindos. Mano, que épico essa porra aqui, mano. Na moral, não, peraí, peraí. Que que é isso, mano? Olha que bagulho foda, velho. Meu Deus, mano. Eu tô maluco? Só eu que tô achando isso muito foda? Não sei, é muito foda. Eu não sei dizer por que eu acho isso tão foda. Porque eu não me ajudo nada de clipe, de direção de arte. Eu só... Eu tô querendo elogiar um dos meninos aqui porque eu internamente tô muito feliz que eu tô conseguindo reconhecer todos eles. Tipo, agora eu não erro mais. Real mesmo, tá ligado? Aí eu tô querendo dizer, nossa, tipo, o Shuga tá muito da hora, o Jungkook tá muito da hora, mas todos eles tão muito da hora. Então, tipo, eu não tenho como. Até o fim do clipe eu vou conseguir escolher, no caso desse clipe, qual deles eu mais curti o visual. Porque no clipe da No More Dream eu falei que foi o Jungkook, né? Que eu pirei muito no estilo do cabelo lá deles e dele, do lápis de olho e tal. Até o final eu escolho qual que vai ser o menino de hoje. Isso é uma coisa legal que dá pra eu fazer sempre nos clipes, né? E vocês comentam pra mim também. Qual dos membros... Vocês mais curtiram no clipe específico, assim? Acho que eu vou com o Shuga, hein? Nossa, o Shuga tá muito da hora nesse clipe, mano. Mano, esse cenário parece, sei lá, tipo... É cenário de batalha de chefe final do God of Formas. Ah, não, vai ter... Ah, não. Vai ter o break. Vai ter o break. Nossa, eu ainda não pude testemunhar o que é o break dessa música. Porque primeiro eu só escutei a música, depois eu ouvi a letra. Aí não vi. Tá, agora provavelmente vai ter a coreografia. E no vídeo da performance a gente vai ver de novo. Mano, eles vão lutar com os malucos, véi. Nossa! Vamos ver, vamos ver. Não. Não acredito que... Ah, eles já estavam no meio? Ah, tá, 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 tá. Eu achando que os caras iam sair na porra. Calma, Victor, calma. Ih, fudeu. O Jimin vai no X1 ali, véi. Nossa, mano. Mano, eu acho... Eu acho que eu saquei. Eu saquei porque eles não lutaram de verdade. Isso aqui será que é uma metáfora com, tipo, uma metáfora a respeito de confrontar um sistema pacificamente? Porque, tipo, ele nem relou neles aqui no final, ó. Isso pode querer dizer muitas coisas. Vocês comentam pra mim se eu não tô viajando aqui, mas, tipo, me parece uma metáfora, né? A respeito de confrontar o sistema com ideias e tudo mais e com mensagem, tipo, né? Ao bom estilo Gandhi, né? Que é meio que o que o BTS faz mesmo, né? Com as músicas deles e tals. Ó, quase que peguei aqui. É, galera. Nossa senhora, eu curti o baral. Não tem nem o que dizer, assim. Obviamente que foi o clipe do BTS, né? Desde que a gente iniciou a cronologia aqui, foi o mais irado, mais incrível. Acho que ninguém duvida disso, né? Tá ligado? Vocês podem preferir outro também, né? Tipo, No More Dream, We Are Bulletproof e tal. Mas, tipo, em que... Sei lá, véi. Na moral, comenta pra mim. Desses primeiros clipes que a gente viu até agora, qual que é o preferido de vocês? Porque pra mim, disparadamente, é esse, mano. Por... Não preciso nem listar os motivos aqui, tá ligado? Eu achei... Ele, obviamente, é o mais profundo até agora, né? Mais denso, filosoficamente falando. Mas também a produção disso aqui, pelo amor de Deus. E só vai melhorar, né? Eu sei que só vai melhorar. Até por conta dos docs que eu vi aqui, né? Que eu vi uns trechinhos de clipes mais recentes do BTS e tals. E no vídeo eu fiquei pulando, né? Porque eu não queria tomar spoiler. Mas eu vi um pouquinho. E eu fiquei já de cara, assim, tá ligado? Mas isso aqui já tá muito massa, mano. Por que pariu aí? Eu achei legal. Mano, eles podiam ter feito o cenário só aqui na sala de aula mesmo. Eu achava que ia ser assim, né? Quando eu vi, tipo, acho que foi num vídeo legendado. Que tinha esse fundo aqui. Eu falei, ah, legal. Vai ser só ali e tal. Mas, mano, tipo, o clip não para de se expandir, né? Pra outros cenários e tals. Enfim, minhas análises de clipes são uma bosta. Porque eu não manjo de clipes. Mas, mano, eu só sei... Meu celular caiu. Eu só sei que meu celular caiu. E que eu acho muito foda. Só isso que eu sei, tá? Só isso. Eu espero que você esteja filmando ainda. Ok, vamos conferir o make-off disso aqui, então, galera. É um make-off mais curtinho. Bora ver, bora ver. Eu achei um vídeo legendado aqui. Foi difícil. Meu amigo, foi difícil. Foi difícil achar. Os vizinhos estão loucos ali em cima, mano. Eu acho que a legenda tá um pouco pequena. Espero que dê pra vocês verem. Vamos lá. Vocês, play. Eu gostei. Socorro. Big Hit Represents. Olha, mãe. Isso é... Seu sonho espera não, agora... Ah, tá. No lugar de não mordinho que estamos acostumados, eles não entendem. Eu sinto eles... É um comentário besta, mas tipo, eu sinto eles já bem mais soltos e mais confiantes, assim, em relação ao primeiro make-off que a gente viu aqui do No Mordinho, que inclusive acho que o Jimin menciona, né, tipo, que tava bem nervoso e tal, que não tava sentindo confiante. Sei lá, ó, aqui só de olhar. Vejo um semblante bem diferente, assim, sabe? Porque ali, né, no No Mordinho, eles não sabiam ainda o que ia ser, né, do BTS e tal. Então, agora que as coisas já estão acontecendo, estamos escutando as explicações, tal. Mano, até o cenário, tipo, o cenário, não sei, o set de gravação desse bagulho, até o set de gravação é muito foda, velho. Olha isso. Não precisa nem estar editado e tampando os bagulhos de cima, já tá muito foda. Meu Deus, o Suga tá muito down nesse clipe. Pra mim, eu voto nele. O meu voto pra esse clipe é pro Suga. Comenta aí pra mim qual que é o membro que vocês mais curtiram esse clipe, com o visual e... não sei. Esse cara é muito foda. Eu também abrirei esse tour de mim, galera. Eu não sei se pareceu sem alma, né? O Suga tá com vergonha por interpretar a raiva. Ai, eu não tô aqui, só pra lá. O Suga, eu não me derrubou. O Suga, eu não me derrubou. Tá bom, mano. Óbvio! Tá bem que o Vy entrou pro BTS, tá bom? Fica falando de mim ali, eu perdi. Eu tô meio besta. Acho que é porque eu fiquei meio bobo com esse clipe, mano, de tão foda que eu achei... Ah, o Jimin tá zoando também? Eu não vi. Logo o Jimin, eu não vi. Por que, mano? Por que eu adivinha que tem que ser assim, galera? Aliás, aproveitando aqui, né? Tem uma compilação aí. Clica, clica aí. Depois que acabar esse vídeo, você clica nesse card aí. Você vai lá. Tem o i aqui. Tu clica lá. Aí tu vai ver que eu postei uma compilação recentemente. Deu surtando com o Jimin aqui. Que é, tipo, desde a primeira vez que eu escutei a voz dele. Porque eu não fazia ideia de quem ele era. Até perguntei no vídeo se era uma menina e tal. Porque eu não conhecia o BTS. Até agora. Sei lá, galera, curte o vídeo. Logo, logo eu vou fazer de outro membro do BTS, aliás, também. Porque eu já surtei com vários meninos do BTS. Eu comecei pelo Jimin, né? Porque é meu bias, né? Mas... Por que, né, mano? Por que, velho? Sai tão sonho, mano. Isso que é da hora o brinco. É o Jin ali, né? É o Jin, né? Isso que é o Jin. Nossa, é da hora o brinco dele. É a hora o brinco dele. O Sugar tá muito da hora Engraçado essa parte dele, eu achando que os caras ficaram de taco, mano Eu não consigo assistir o make-off sem ficar imerso na música, galera Eu quero ver como vai ser essa parte ao vivo, será que vai chegar os molequeiros também? Olha que coisa foda, parece que é a faixa de título do comeback do BTS, por favor dê muito amor a ela Espero ter dado Apesar que faz uns na década que saiu a música, né, espero ter, meu Deus É feito jus à música nos vídeos, meu Deus, eu achei muito foda, eu preciso dizer que eu achei muito foda o clip dessa música e o make-off e eles e vocês e tudo Porque, meu Deus, eu não sei se eu tô muito animado hoje, tipo, mas eu não tava assim quando o vídeo começou, tá ligado? Eu realmente não sei E, meu Deus do céu, eu só quero encerrar dizendo que eu tô com medo, tipo, eu tô com medo do que vai se tornar essa série Porque, tipo, eu tô assim no segundo álbum, no segundo álbum, tá ligado? E eu sei que vai melhorar Então eu não sei o que vai ser de mim desse canal ao longo dessa jornada do BTS, mano, eu só sei que tá muito foda, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí E considerem se tornar membro aí pra ajudar o meu trabalho, pra conferir vídeos sem corte, de primeiras sações de música A gente vai ter vídeos das performances agora, né, do BTS E eu preciso cortar aqueles vídeos, né, porque eu já posto os vídeos das letras e dos envies desmonetizados, né, ficaria bem viável aqui pro meu trabalho deixar também o vídeo das performances desmonetizado, né Então o próximo vídeo eu vou precisar cortar e tudo mais Então se você quiser já se antecipar e se tornar membro pra poder conferir os vídeos das performances dos meninos sem corte algum, tem opção Mas se você não puder, eu só peço pra você que o like aí pra ajudar o meu trabalho, se inscreve, tem gente que não tá inscrito no canal, sabia? Se você olha lá nas estatísticas, tem gente que assiste o canal, galera, vocês assistem, tem gente que assiste o canal e não tá inscrito Mano, por que, véi? Nós tá fazendo a série aqui, mano, mas a gente tá passando por toda a cronologia do BTS Se você se inscrever, ativar o sininho, tu não vai perder nenhum vídeo, mano, é vídeo segunda e sexta, às 10 horas tem BTS, mano E tem as compilações também que eu inventei de fazer agora que fiz hoje de mim, logo eu vou fazer de outra também E também a compilação de outras coisas também Então se inscreve aí, mano, que tá da hora, mano, tá massa Tô formando uma família aqui, mano, realmente, tipo, eu não considero vocês como inscritos, tá ligado? Vocês não daram minha vida pra sempre, como que eu vou considerar vocês apenas como inscritos? E eu tô bem bobão nesse vídeo mesmo, por que, eu não sei, fiquei do mesmo jeito quando eu fiz o vídeo do Arthur, do J-Hope, né? É, não sei, eu ponho BTS aqui, fico bobo, começo a falar uns bobinado a ver, e é por isso que eu já vou me despedir Sexta tem vídeo do BTS, então a gente se vê na sexta, galera, tamo junto Galera, eu fiquei tão bobão assistindo esse vídeo, de tão foda que eu achei ele, que eu esqueci de mencionar os membros aqui no final Então eu voltei agora pra mencionar 10 membros aleatoriamente que tão me apoiando aqui imensamente no meu trabalho aqui no YouTube Vitória Franco, Lua, Carol Bozan, Carla, Lui, Joyce Moore, Jéssica Déssica, Cíntia Souza, Amanda e Lubs, ok? Esses são os membros de hoje, muito obrigado por estar no canal, e agora sim, vamos nos despedir de fato A gente se vê muito em breve, tá galera? Valeu, tamo junto